O que é a data-driven design? Antes de começar, eu vou fazer uma apresentação sobre o domain-driven design. O domain-driven design é uma filosofia, uma forma de fazer a abordagem à modulação de domínios, que é um pouco novidade para nós, já tem uma quantidade de dados, mas isto continua a ser um bocado novidade, porque nós viemos de um background data-driven design, começamos normalmente por modular as nossas aplicações a partir da camada de dados, e depois vamos subindo, grande parte das vezes, acabamos muitas vezes até por colocar alguma lógica de negócio na camada de apresentação, e então esta abordagem é um bocado de zero oposições a isso, a essa forma. Portanto, isto não é propriamente uma tecnologia, não é também uma metodologia, é uma filosofia, um conjunto de práticas, e um conjunto de padrões de programação e padrões de pensamento. Ensinam-nos como é que fazemos a abordagem ao nosso modelo. A apresentação é minha, portanto, sou licenciada, estou a usar ciências, tenho 12 anos de experiência em tecnologias de informação, comecei a trabalhar muito cedo aos 10 anos, e cada vez mais sou débito das metodologias ágeis, o domain-driven design vem na sequência das metodologias ágeis também. e estou a trabalhar neste momento na Solutions Factory do grupo Réditos. O Eric Evans, esta citação foi retirada do livro do domain-driven design do autor Eric Evans, que é uma das pessoas, digamos, em trás de fundador desta abordagem, que escreveu o livro e compilou este conjunto de práticas. Eu retirei este cerco porque representa aquilo que é o objetivo da nossa programação quando estamos numa filosofia, numa abordagem, então, em driven design. O que nós queremos não é representar a realidade como ela é. O que nós queremos é representar um modelo, é fazer um modelo que solucione o problema que temos em mãos para resolver. E, portanto, o modelo do domínio não é igual ao domínio. Ou seja, o modelo da realidade não é igual à realidade. A realidade é muito mais rica. Nós queremos apenas absterir aquilo que nos interessa para resolver o problema que queremos resolver. O que é que vamos falar? Já falámos um bocado do que é o domain-driven design em termos de introdução. Vamos perceber que situações é que se deve aplicar o domain-driven design, porque também não queremos aplicar em todo tipo de situações. Há casos que não justifica. Devo dizer que é uma abordagem um bocadinho mais dispendiosa o domain-driven design, em termos de conhecimentos não só técnicos, mas de experiência. É preciso a pessoa ter muita experiência no que é que está a fazer. Bastantes conhecimentos a nível do domínio. É preciso conhecer também o negócio do cliente. Depois vamos falar de Weakless Language, Bounded Context, Integração Contínua, Context Map. Tudo isto são conceitos que suportam a filosofia domain-driven design. Vamos falar de uma arquitetura um bocadinho que assenta em cima do domain-driven design um pouco mais evoluída, chamada Common Query, Responsibility and Segregation. E depois, por fim, vamos à parte mais prática. Eu aí peço que nesta parte mais prática eu tenho exemplos de código. Se vocês sentem que dava jeito de conhecer um bocadinho melhor a parte do código, pedem e depois já dê esses exemplos. Isto é uma apresentação um bocadinho comprida. Eu vou tentar acelerar e se não acharem necessário estar a dar exemplos de coisas que vocês acham básicas, eu não vou entrar em detalhes nessas coisas. Então, o domain-driven design, como já tínhamos falado, tem uma focalização no modelo. O domínio é uma abordagem que vai no sentido de resolver um conjunto de problemas. O que é o domínio? O domínio é uma classe de problemas, portanto, ou seja, não é para resolver todas as situações, é para resolver aquelas situações particulares que nós queremos abordar. Nomeadamente, no contexto de uma empresa, de uma organização, de um cliente específico, e nós não queremos definitivamente fazer uma framework que serve para tudo. Queremos fazer uma framework que serve para aquele projeto em concreto, em particular. O que é que é o modelo? Isto é só importante começarmos por aqui, perceber o que é que é o modelo, para depois passarmos então para como é que modelamos, como é que fazemos esse modelo. O modelo, como eu disse, não é a realidade. Vamos imaginar uma linha de metro. Aquilo que são as posições das estações de metro na cidade de Lisboa não é exatamente esta. As linhas de metro não são retas, o distanciamento entre estações não é equidistante, mas, no entanto, nós temos este modelo e que viajamos de metro perfeitamente, sem problemas de luz, olhando aqui para este mapa. Portanto, este modelo serve um propósito adicionado e é uma representação da realidade, uma abstração, que não é exatamente igual à realidade propriamente dita. O domain driven design assenta numa linguagem que chamam de linguagem omnipresente, em inglês é o because of language. Esta linguagem omnipresente vai no sentido seguinte, que é, vamos todos falar a mesma linguagem. Em vez de termos o cliente a falar uma linguagem altamente elaborada em termos de negócio, termos os analistas que depois traduzem aquilo para diagramas do e-mail, depois os programadores que vão programar aquilo em código, se achar, por exemplo, passamos a ter uma linguagem que toda a gente partida e toda a gente conhece. Então, e é o desenvolvimento desta linguagem que vai nascendo o nosso modelo. À medida que a linguagem evolui, porque é que ela vai evoluindo, porque o cliente vai desenvolvendo melhor o que é que precisa, a nossa linguagem vai evoluindo e nós vamos implementando essa linguagem em código, enquanto programadores que somos, ou peritos de domínio, vamos adaptando a linguagem, vamos enriquecendo o nosso modelo, e o nosso modelo vai crescendo e vamos dando feedback ao cliente, e o cliente vai voltando a enriquecer com mais vocabulário, e nós vamos implementando esse vocabulário novamente no modelo, e portanto, iterativamente, o que vai acontecendo é que o modelo vai crescendo. Portanto, quando é que podemos usar o Homem-Drival Design? Como já tinha dito lá de atrás, temos que ter um cliente que está disposto a conversar bastante connosco, a passarmos o conhecimento sobre o domínio, temos a pessoa que vai estar a fazer o modelo, ou criar o desenho do modelo, tem que estar disposta a meter as mãos na massa, tem que estar disposta a meter as mãos, posso ir até onde? Até aqui? Até aí, até aí. Tem que estar disposta a meter as mãos na massa, tem que acompanhar os programadores, tem que saber os dificuldades que os programadores têm, tem que adaptar o modelo do domínio à própria linguagem que está a ser usada, porque todas as linguagens são da mesma maneira, e tem que, simultaneamente, estar em contato com o cliente, portanto, esta ponta tem que ser muito bem feita, e não pode ser feita de um ponto de vista abstrato, como muitas vezes acontece, que há um analista que está lá a fazer o EML, e depois a passar para os programadores, e os programadores não sabem bem o que é que vão programar, mas estão tentando programar até o EML, isso não pode acontecer, e é diferente. Aqui temos mesmo, quem faz o desenho tem que perceber a programação e perceber o que está, que impactos é que esse modelo tem no código. Depois, há que fazer uma abertura, porque tem que se explorar e experimentar coisas, e não resulta, e volta a tentar outra vez fazer um modelo novo, e faz refractoring, e depois aquilo ainda não é bem porque o cliente cria, não expressa bem a ideia do negócio, volta a fazer refractoring novamente. Este nível iterativo é a maneira de trabalhar com o domínio derivando design, aliás, com o X-Screen Program e as metodologias ágeis. E aqui temos que estar cientes, que os primeiros modelos é paypal-list, e ao longo do tempo vão evoluir sempre. E a riqueza do aumento de derivar design, acerta precisamente em que nós vamos ter, dar a flexibilidade, porque quando o cliente tiver um novo requisito de negócio, quando o cliente quiser introduzir uma alteração na aplicação, uma alteração com vantagem competitiva em termos de negócio, nós vamos introduzir essa alteração e não vamos ter problemas em dizer que é frágico. O nosso processo baseado na linguagem é omnipresente, só por uma questão de representação, portanto temos aqui, temos o nosso modelo, é um modelo emergente que vai surgir, vai surgindo uma ordem, que é um modelo emergente, não existe uma metodologia para ser um modelo, o modelo vai surgindo naturalmente por si mesmo, e depois temos uma linguagem que vai se enriquecendo à medida que estamos discutindo o assunto, estamos conversando, estamos trocando ideias. A necessidade de todos falarmos a mesma linguagem prende-se com o facto de não haver erros de tradução, não haver conceitos que são perdidos pelo caminho ou que são mal compreendidos. e por isso nós temos que procurar que, quando falamos sobre um assunto, toda a gente sabe do que está a ser falado. E há um elemento que faz a ligação entre uns e outros, que é o modelo. Portanto, se o modelo tiver aquele conceito, se toda a gente conhece o modelo, à partida a linguagem vai ser a mesma e isso vai nos facilitar imensa comunicação. E então, através do modelo, o negócio e o código vão casar e vão fazer sentido um com o outro. Depois, obviamente, vai-se ficar expresso em termos de código esta linguagem. Claro que isto é uma simplificação, isso é uma brincadeira, mas não tem que ser assim, mas digamos que deverá haver alguma correspondência em termos de nomes e infernos nas nossas classes e nos nossos métodos. Como eu tinha começado logo ao início a dizer, nós temos um contexto, temos um projeto, que é para um cliente, que é feito por uma determinada empresa, por uma equipe de programadores. Então, nós temos que delimitar logo à partida qual é que vai ser o nosso enfoque. Nós não queremos expressar-nos, nós não queremos programadores a fazer uma aplicação generalista, nós não queremos também clientes a pedirem aplicações que fazem tudo, que fazem qualquer coisa e depois logo se vê. Não, não pode ser. Nós estamos a tentar resolver um problema em concreto, como tínhamos dito há bocado. E, portanto, nós temos que definir o nosso contexto. Bounded context significa contextos circunscritos. E, portanto, a primeira coisa que temos que começar por fazer é definir. Ok, o nosso contexto começa aqui, tem a esta fronteira e é dentro desta fronteira que nós vamos desenvolver a nossa aplicação. Então, no desenvolvimento da nossa aplicação, só voltando aqui a trazer para fazer uma coisa, ainda sobre os contextos circunscritos. As equipas envolvidas, os espaços físicos, imaginem que vocês têm um projeto, tem duas equipas a trabalhar no projeto, uma está na China e outra está em Portugal. Assim, nós temos que perceber que os contextos são diferentes. E não podemos partir do princípio que as duas equipas vão se entender naturalmente uma com a outra e que vão saber intuitivamente o que é que vão fazer. Esta não é a abordagem certa. A abordagem é... A equipa da China tem o seu contexto, Portugal tem o seu contexto, e elas, nos pontos de contato entre um contexto e outro, vão se entender como é que vão lidar com estes pontos de contato. Nos pontos de contato, estamos a falar de classes que, se não houvesse este boundary de contexto, estas classes iriam ficar replicadas nas duas equipas, porque eles iriam precisar das mesmas coisas e depois, às tantas, estavam a fazer a mesma coisa. Se nós definimos o contexto logo à partida, as equipas sabem onde é que estão em território, digamos, em território de contato com outra equipa e, quando se está a trabalhar nesses códigos, nesse código que vai existir em comum, vamos negociar como é que se faz esse código e esse desenvolvimento. Mas sabemos que essa parte está independente da outra equipa também. E se nós implementarmos integração contínua, isso depois vai-nos permitir, neste cenário, isto é um cenário, há muitos cenários, há cenários em que é tudo feito entre a mesma equipa. Mas se tivermos, no momento em que vamos trabalhar com duas equipas e temos integração contínua, em bound contextos, significa que, à medida que vão ser feitas alterações, nós vamos rapidamente tendo feedback de partes de código que foram fragmentadas, que deixaram de funcionar porque alguém alterou alguma coisa na outra equipa. E temos um feedback instantâneo que nos vai facilitar detectar erros e vai-nos também facilitar, através dos builds, quando fazemos check-in, por exemplo, para ter um build automático, e vai-nos facilitar também esta integração contínua, correr os testes automaticamente, por exemplo, sempre se faz um check-in ou uma vez por dia, ou coisa parecida. Também, dentro desta questão dos contextos circunscritos, vamos ter necessidade, é normal nas nossas aplicações, estarmos a programar dentro do nosso contexto, com a nossa linguagem, e depois interagirmos com outros sistemas ou com outros contextos. Então, nós vamos ter necessidade, quando vamos comunicar com os outros contextos, ter a consideração que temos que traduzir aquilo que é a nossa linguagem para a linguagem do contexto ou do sistema externo ou do subsistema que vamos invocar. Em vez de nós estarmos a fazer chamadas diretas no nosso código a outros sistemas que tenham outras linguagens, e aí fica tudo misturado, fica uma grande confusão, e também por uma questão que os outros sistemas vão evoluindo e o código vai sendo modificado nos outros sistemas, e depois teríamos que alterar o nosso código também, e se tivéssemos esta programação de acesso a outros sistemas dispersa por todo o lado, depois teríamos que alterar o nosso código também por todo o lado, e andar à procura dos pedazinhos de código de divulgação a outros sistemas que nós temos espalhados. Então, por isso, fecho o contexto de mapa, o mapeamento do contexto. Ou seja, nós temos no nosso modelo uma coisa que é um tradutor, e quando nós queremos chamar outros sistemas, invocamos o nosso tradutor, que está escrito na nossa linguagem, com a nossa linguagem omnipresente, e que conhece a outra linguagem e vai traduzir os nossos conceitos para os conceitos de outra linguagem. Pode-se ver exemplos disto, se quiserem, depois mais tarde, não vou entrar na linguagem, porque não é muito interessante para já, mas podem ver exemplos do contexto de mapa dentro da aplicação, exemplo que o Eric Evans fez, que é uma aplicação que está na web, que eles podem sacar e podem ver o que é que é um tradutor, como é que funciona um tradutor. E também, já agora, aconselho a comprar um livro, para que quiserem, em algum dia, fazer de aumento de livro a design. Eu acho que o livro, geralmente, está muito cheio. Imunorar a persistência é também um conceito que é típico de aumento de livro a design, acho que toda a gente começa a escutar um bocado a aumento de livro a design, porque bate-se logo neste tema. Não se trata de ignorar totalmente a persistência. Na realidade, trata-se apenas de fazer uma contraposição à abordagem em data-deriva a design. Ou seja, nós queremos ficar libertados do mecanismo de persistência de dados, para podermos mais tarde mudar, ou porque queremos fazer testes sanitários com facilidade e queremos usar mecanismos que nos permitam abstrair o acesso aos dados. E, por isso, nós adotamos frameworks de acesso a dados que sejam minimamente amigáveis com o nosso modelo, que não interfiram demasiado, ou seja, que nos permitam a nós ter as nossas passas de negócio sem estragar o nosso código, ou sem intermederem-se demasiado no nosso código. Eu, por exemplo, dou-lhe aqui o exemplo que o Ibernator permite-nos ter as nossas passas, com pequenas alterações, desde que os métodos sejam virtual, e desde que sigamos e que desminhamos, enfim, a implementação de alguns confessores que facilita depois a persistência dos dados, o Ibernator não interfere muito com o nosso método de negócio. Mas se nós, por outro lado, tivéssemos classes que implementavam o clube dentro de si próprias, estas classes tinham que ter o Save, o Insert, o Update, o Delete e o Select, e isso iria levar, de facto, a uma intromissão tremenda dos nossos objetos. E, portanto, nós evitamos esse tipo de abordagem. Nós queremos uma abordagem que seja o menos intromissível possível. E, para isso, para além de usar-lhe uma boa framework, um bom R&M, que é Domain Driven Design Framework, vamos também tirar a partir dos repositórios agregados, que é uma parte do que a gente vai agora ver mais à frente também. A arquitetura é uma arquitetura de quatro camadas, que em baixo tem uma parte de infraestrutura, que no fundo é os nossos utilitários, habitualmente chamamos de utilitários, ou às vezes chamamos de projeto common, que é partilhado por todos os projetos. Tem uma camada de domínio, em que todas as regras de negócios estão no domínio, as regras de negócio e o estado do negócio estão aqui dentro sempre. Depois temos uma camada aplicacional, que, no fundo, para quem não sabe o que é a camada aplicacional, é como se fosse serviços. É uma camada muito fininha, que poderá fazer interação também com outros sistemas, por exemplo, expor web-services, chamar outros subsistemas. E ali em cima temos o User Interface. O User Interface, portanto, vai no fundo, é o cliente, o User Interface, que acaba por ser o cliente do nosso Turin, e dos nossos serviços também. Isto vai ajudar, eu vou deixar, portanto, esta apresentação que podem ver em casa, quando quiserem, facilmente poderão identificar o que é que deve ficar em cada uma das camadas. Por exemplo, na infraestrutura, podemos ter componentes de User Interface, uma vez que a infraestrutura serve as camadas superiores todas, portanto, poderá ter isso, poderá ter utilitários, poderá ter funcionalidades genéricas, etc. Domínio, temos a lógica, as regras, o estado do negócio, e, como vocês sabem, o domínio é o coração da aplicação, portanto, é a parte mais cultural para quem desenvolve o domain driven design. Depois, vamos ter uma application, esta application pode ter uma quantidade de coisas. Depende um bocado da nossa criatividade, desde que tenhamos em consideração que é uma camada fina, é uma camada que não deve ter regras de negócio, portanto, poderá ter autogestradores, poderá ter serviços, e pode ter tarefas, ou seja, sequências de passos que são agregadas num método ou numa classe, que depois controla essa sequência de passos, mas que invoca pelo domínio para a completizar. Poderá guardar o estado do progresso de uma tarefa, mas nunca guarda o estado do negócio. E usar interface, quer dizer, não vou entrar em metade, é apenas para mostrar a informação, interpretar problemas, e chamar as outras camadas. Uma pergunta rápida, se não te importa. Pode ser. Tu falaste no context map, que seria a forma que tu terias de interagir com outros sistemas a partir da tua linguagem ubícola? Com outros contextos. Com outros contextos. Sim, tens razão. Com outros contextos. Nesse caso, onde é que tu implementarias os tradutores? Seria numa application ou terias isso na infraestrutura? Eu teria isso, repara, se o meu domínio vai precisar de chamar outros contextos, e eu o tenho que implementar no meu domínio, porque há um princípio que é a questão das dependências. Ou seja, o meu domínio é dependente apenas da infraestrutura. Se eu implemento o tradutor no application services, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, a partir do domínio, invocar os serviços. Só por essa questão, portanto, respondo a isso. Mas se eu tiver invocação de outros subsistemas ou sistemas não invocada a partir do meu domínio, ou seja, o que eu quero é que essa invocação seja feita, mas a um nível de serviços. E isso, se calhar, posso pôr dentro dos serviços. Mas é diferente, e não será a partir do contrator, penso. Também quero dizer uma coisa. Em termos de Homem-American Design, já vejo as abordagens mais diferentes das outras. Isto é um conjunto de princípios, mas depois a implementação prática depende do contexto concreto. Há apenas aqui uma coisa que eu não chamei a atenção. Data Access. Eu estou a colocá-la, por exemplo, aqui no domínio. Eu estou a imaginar que o Data Access é a minha implementação da Invernate, das minhas classes. Mas, na realidade, também podia ser na infraestrutura. Porque o acesso a dados também pode ser considerado uma questão, algo que fica na infraestrutura. Mas, como eu, por exemplo, nos meus projetos, acaba por existir uma dependência do domínio, eu dou um bloco na infraestrutura, porque a infraestrutura não pode depender do domínio. Uma questão também. Ou a mesma questão que a questão que tu colocares-te. E, ora, para finalizar, já estamos quase a passar à parte mais prática. Quanto tempo é que temos ainda? Mais... mais... 40 minutos. Ok. Estou passando à parte mais prática, e essa é a que nos pode afetar há um bocadinho mais de tempo. Portanto, existe, então, a tal arquitetura que eu vos tinha falado, um bocadinho mais evoluída, um bocado mais elaborada. É uma arquitetura que as pessoas têm muitas dúvidas. Será que isso funciona? Será que não funciona? Porque ela é um bocado... É um bocado, assim, extravagante, claro. É complexo. Há um fulano que trabalhou muito nisto. Chama-se Gretion. E este fulano pegou num princípio, que já é um princípio antigo, que foi enunciado por este senhor, Robert C. Martin. Escreveu este livro que aqui está. Que é o princípio da Single Responsibility Principle. O que significa, basicamente, o seguinte. Isto é apenas uma guideline, quando estamos a programar. Se temos um motivo pelo qual posso alterar a minha classe, se existe mais de um motivo que posso alterar a alteração da minha classe, significa que dentro da minha classe existem coisas diferentes, responsabilidades diferentes. E dou-vos esse exemplo. Por exemplo, vocês querem fazer uma classe. E depois, dentro da vossa classe, vocês geram um PDF e imprimem. Isto está na mesma classe. Ou seja, temos, por exemplo, dois metros. Um faz geração de PDF, o outro faz a impressão. E o código está tudo para dentro da mesma classe. E depois, se nós quisermos mudar o código, por exemplo, mudámos de impressor ou mudámos o esquema de impressão, queremos alterar o código, temos que mexer na mesma classe que a geração de PDF. Ou se o formato de PDF mudou, temos que mexer na mesma classe em que estava implementada a impressão. E, portanto, o Flan, que escreveu um conjunto de artigos, depois deste livro, sugeriu que, para cada classe, temos uma responsabilidade própria. Ficarmos responsabilidades de uma classe. Então, é porque se provavelmente vê estar dividida em duas classes diferentes. E, por cima deste princípio, nasceu uma coisa chamada Query-Command-Separation. Alguém se lembrou que, quando temos os nossos classes na linguagem, quando temos os nossos classes crudes, que fazem alterações creates, updates, deletes e selects, quando temos a nossa abordagem cruda, nós, na realidade, temos dois tipos de responsabilidades diferentes. Temos a responsabilidade de obter os dados e temos a responsabilidade de alterar o estado dos dados. São duas coisas diferentes. e alguém se lembrou que era boa ideia separar. Ou seja, o que é que faziam? Viam as classes de comandos de um lado e as classes de leituras só de leituras do outro lado. Daí, Command-Query-Separation. Quando chegamos ao Domain-Driven-Design, nós vemos um outro conceito ainda mais refinado, que é Command-Enquery-Responsability-Segregation. É novamente a mesma ideia de separarmos os comandos das nossas queries, mas com uma arquitetura já bastante bem definida, já experimentada em vários projetos muito concretos. Eu sugiro que vejam um vídeo do Greg Leandro, que está na internet, que eu coloquei nas referências, porque é muito interessante, pelo menos de um ponto de vista, saber o que é que é possível fazer-se em termos de software e o que é que se tem feito também. E temos aqui, no fundo, uma separação aqui. E temos, logo à partida, aqui duas coisas que saltam à vista, que fazem um bocado de espécie. Temos uma base de dados aqui, que é uma base de dados que nós chamamos de QueryStore. É QueryStore porque é uma base de dados em que fazemos queries em cima dela. Temos uma base de dados aqui que chamamos EventStore, onde são guardados os comandos quando são executados. Os comandos, já vamos perceber, no fundo são eventos, mas já lá vamos. E pronto, temos aqui o nosso cliente. O nosso cliente pode ser no User Interface, pode ser qualquer coisa do gênero. O que é que se salta aqui à vista? O professor de QueryStore Cimano está aqui para poder explicar-me bem. O que é que se salta aqui à vista? Primeira coisa. Desnormalizador. Aquilo que vai por dentro desta tabela são dados desnormalizados. Ou seja, cada tabela que está aqui dentro corresponde quase diretamente à nossa view do cliente. Ou seja, eu, por exemplo, tenho aqui uma tabela exatamente com os dados que eu quero receber nos meus ecrãs da User Interface. Ou seja, eu faço a Query e obtenho os dados em bruto, por assim dizer, sem ter que estar a fazer inerjones, sem ter que estar a fazer nada disso. Os dados vêm direitinhos para aqui. O cliente, o que é que o cliente faz? O cliente executa comandos em cima desses dados, em cima desses ecrãs. O cliente vai executar tarefas que produzem comandos. Os comandos vão ser interpretados pelo domínio. Vão alterar o estado do domínio. E o domínio vai guardar, vai interpretar estes comandos. Vai produzir eventos para cada comando que produz um evento. Um evento, no fundo, é algo que aconteceu. Se nós executamos um comando, aconteceu a ter a vir aquele comando. Os eventos são guardados no Event Store. Deve-se uma ideia muito genérica do que é um evento. Um evento, por exemplo, vamos no supermercado e temos o nosso carrinho de compras. E no momento em que tiramos um produto, para pôr dentro do carrinho de compras, o evento foi adicionar um produto ao carrinho de compras. A seguir, mais tarde, retiramos um produto, enganámos-o e vamos trocar por outro. Portanto, o outro evento foi retirado e o outro evento foi adicionado outra vez. Isso é colocar no Event Store sequencialmente e de uma forma quase como vocês têm quando querem fazer a auditoria. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu o outro. Só que esta vez guardam os dados que são passados pelo comando, os parâmetros do comando, os dados que estão relacionados com aquele comando. Quem é que foi a pessoa que adicionou o carrinho de compras? A que horas é que o fez? Qual é que foi o produto que foi adicionado? E por aí fora. É guardado sequencialmente na Event Store, mas simultaneamente, o evento, para além de ir para a Event Store, o evento vai para um Event Publisher. E o que é que este Event Publisher faz? transforma este evento, peço desculpa, guarda este evento numa lista de espera, para ir sendo processado à medida das duas possibilidades. Esta lista de espera vai desnormalizar os dados do evento e vai colocar os dados desnormalizados novamente nas tabelas de coelho, quando são efetuados nas coelhos. Portanto, como podem ver, há aqui um caminho, um percurso brutal, até chegar outra vez aqui às coelhos. E é isto que as pessoas às vezes criticam um bocadinho, porque neste entretanto isto não está atualizado, aqui já está, e portanto as pessoas têm resultado isto. Mas, como eu vos disse, este fulano tem trabalhado muito nisto, o Greg Leon, ele tem respostas para isto e tem conseguido sistemas com alta performance. Como vocês podem reparar, por exemplo, a que estas coelhos são muito rápidas de processamento. Não se tem que fazer ainda reserva, não tem que fazer nada, é muito rápido. E estes estudantes que são aqui guardados permitem fazer uma quantidade de coisas espetaculares, como, por exemplo, não temos que ter esforço nenhum para fazer auditoria, porque todos os dados da auditoria estão automáticamente aqui guardados. Business Intelligence aqui em cima é uma maravilha, já temos as tabelas todas preparadas para Business Intelligence. E agilidade, o que significa que se eu quiser alterar a minha aplicação, eu apenas tenho que passar a guardar eventos novos, por exemplo, se eu quero acrescentar um novo evento ao meu caminho de contas, para além dos eventos aqui, guardo um evento novo, não tenho necessariamente que andar a alterar a estrutura das tabelas aqui dentro, e isso dá uma imensa agilidade na minha aplicação. Tendo em consideração que aqui, se eu altero aqui, também tenho que alterar aqui. Só que alterar aqui é muito barato. Eu já vou passar a esta questão. A questão é, este modelo permite-nos, ao separar estas três componentes, permite-nos que esta área aqui, esta área das queries, é tremendamente barata de se fazer. Pode ser, e não tem exigências de qualidade, porque é muito simples. Então nós podemos delegar numa equipa que está a trabalhar em algo só, ou de pessoas que não têm muita experiência, esta área toda. Isto é uma coisa que rapidamente se reconstitui tudo de novo. Imaginem que vocês pegaram aí a vossa query store, podem reconstituir rapidamente a partir daquela. É só uma questão de pôr a pessoa a processar, e isto é tudo reconstituído. Depois podem delegar esta parte noutra equipa, e esta aqui, na vossa equipa que é mais, nos vossos profissionais mais qualificados. Porque esta sim é a parte mais importante, no fundo, que é a parte de domínio. Mas não, ou seja, as bases de dados passam a estar desnormalizadas? Esta base de dados está normalizada, esta base de dados está sempre desnormalizada para ser de rápido acesso, e não tens de fazer inergiões. Mas isto em termos de manutenção de dados, depois acaba por ser resolvido. Porque cada alteração, tens de alterar em diversos sítios. Aqui, facilita-te as alterações ao nível da event store, porque aquilo está a decorar eventos. E se tu crias novos eventos... Eu estou a falar mesmo dos meus dados, os dados que acompanham a minha aplicação. Estão a guardar-se na base de dados. Há duas, há uma base de dados aqui, a outra base de dados ali, são diferentes. Ok, onde é que estão guardados os meus dados? Nos dois sítios. Os teus dados estão sempre guardados aqui, normalizados, e são eventos. Os teus dados passaram a ser eventos. Já não são, já não são aquelas tabelas conforme estamos habituados. Isto é um modelo completamente diferente, são eventos diferentes. E o resto dos teus dados está aqui, mas tudo o que está aqui deriva daquilo que está aqui. Ok? Ou seja, basicamente deixas-te de ter a vantagem de motores como SQL ou Oracle que são relacionais. Aqui temos, aqui tens vantagem disso. Aqui pode ser vantagem do teu relacional. Sim. Eu também devo dizer, porque não sou eu que se perco nesta área. Isto é avançado. Isto é o capítulo avançado que eu entrei vendendo. Bem, mas eu tinha de falar sobre isto, porque realmente isto tem sido muito falado. É, eu acho que é interessante. É ter mesmo uma ideia do que é que anda a ser feito. Mas aqui tens o teu modelo relacional. Tens o teu event store. Eu penso que pode ser relacional aqui. É assim, em termos de alterações, se eu depois fizer uma alteração de designação que me interessa, e pelo menos nesta base de dados do lado direito eu vou ter que alterar milhares de sítios porque não há nada... faz. É assim, a ideia é a seguinte... Isso tem um custo de performance muito grande. Eu disse, senhora, tenho de alterar aqui, se calhar, uma quantidade de coisas. Da mesma forma que tenho de alterar os meus ecrãs de user interface. Mas aí compreendemos porque, principalmente, em qualquer das situações, se alteras a aplicação, tens de alterar o user interface. Porque se temos dados, não? Mas aqui, esta parte aqui que tu dizes que talvez desse muito trabalho a alterar, é muito barato. É um custo muito barato. Então, tu imagina, se calhar, um programador júnior, ou melhor, um programador sénior, custa tanto como três ou quatro programadores júnior. E isto pode-se ligar aos programadores júnior. Então, tu o consegues meter em uma equipa, em curto espaço de tempo, alterar isto muito rapidamente. Como os espectáculos não têm exigências em termos de qualidade, a performance é sempre excelente, está sempre desnormalizada, torna-se extremamente simples. E tu consegues, pôr este motor aqui a trabalhar e a produzir os eventos, e fazer a publicação dos eventos todos, depois alterares o teu modelo aqui. Tu, no fundo, metes um motor a trabalhar, a passar os eventos todos para ali e para aquele lado, e reconstituís a tua query store, está a ver? Rapidamente eu reconstituí-te a query store. Podem fazer muito trabalho no tempo. Então é polémico, eu sei que sim. É muito diferente dos eventos. Eu também nunca fiz isto, não sei, realmente na prática, as implicações que tenho, mas acho que é interessante vocês terem uma ideia. Pronto, aqui uma explicação muito rápida, mas já falámos sobre isto tudo, não é? Na bala de ano, no campo primário. Pronto, vamos passar às práticas. Agora aqui, tem a ver com programação, vamos ver. O mais básico que nós temos são entidades. As entidades têm que ter, e o fundamental é ter o identificador. Porque a entidade tem um ciclo de vida, nascem, depois vão sendo mantidas ao longo do tempo, podem ser persistidas, e aquilo que dá coerência à entidade entre o nascimento e a morte, é sempre o seu identificador. O identificador da entidade é um válvulo-objeto. Nós já vamos falar de válvulo-objeto. As entidades são definidas por responsabilidades, por estruturas e por comportamentos. Aqui no Dome em Drivenzane é importante frisar a parte das responsabilidades e dos comportamentos. Normalmente, nós apenas prestamos atenção à estrutura, no fundo são os dados que são guardados lá dentro, mas nós, a partir do momento em que estamos recebendo Dome em Driven Design, temos que olhar para as outras coisas. E nunca temos a persistência programada dentro da entidade. Temos sempre a persistência numa classe à parte, que é uma classe que abstrai o acesso aos dados. O exemplo de uma entidade... Normalmente, em Dome em Driven Design, nós identificamos as nossas classes com interfaces. Mesmo que esta interface, por acaso aqui tenha uma utilidade que vier definir, temos de ter a implementação deste método. Mas mesmo que não tivéssemos que implementar método nenhum, usamos muitas interfaces como marcadores também, ou seja, dizer que aquela classe é aquilo. Só para isto. Porque uma das características é podermos identificar facilmente o que é que, quando tenta ler o código, rapidamente conseguir identificar o que é que está a ler. Se é uma entidade, se é um negado, se é um repositório, etc. Portanto, vamos então aos Value Objects. Os Value Objects, um bocado em oposição às entidades, não têm um identificador. Portanto, o seu ciclo de vida é serem criados, serem usados, e depois deixámos de precisar deles, eles morrem. Outra das características que eles têm é que são criados com certos valores, um conjunto de valores iniciais, e os valores mantêm-se e vão-se ficando sempre até o objeto morrer. Portanto, são imutáveis. Eles não têm setas, têm apenas guetas. E a única coisa que percebem totalmente é para guardar valores, e quando nós comparamos um Value Object com outro Value Object, a forma de comparação é ver os valores que estão lá dentro, se são iguais aos valores que estão dentro do outro Value Object. Se os valores que um Value Object têm foram iguais aos valores que outro Value Object têm, então eles são considerados iguais. Nas entidades, voltando atrás, nas entidades nós comparávamos uma entidade com outra baseada em quê? Elas, para serem iguais, elas tinham que ter o mesmo identificador. Faz sentido, porque o identificador é o elemento que caracteriza a entidade. Tinham que ter o mesmo identificador e, basicamente, tinham que ser o mesmo tipo de classe também. Quando chegamos aos Value Object, aquilo que nós comparamos é os valores que estão guardados dentro do Value Object. O que é que pode ser o nosso Value Object? O nosso Value Object pode ser uma morada. Então, se a sequência de caracteres que está dentro da morada for a mesma, eles são iguais. Podem ser valores voluntários, podem ser códigos prestais e podem ser até identificadores usados em entidades. Alguém tem dúvidas sobre isto? Podemos passar-nos. Os agregados. Os agregados vêm complementar o conceito da entidade. Depois de explicar a ideia dos agregados é assim. Imaginem que vocês vão ao restaurante e vão almoçar e, no fim, chegam ao empregado e pedem-vos para pagar a conta. Vocês entregam a vossa carteira ao empregado, eu levo, que é para tirar o dinheiro da carteira e fazer o pagamento. E, depois, devolves a carteira. Ele é uma opção honesta. Entrega-lhes a carteira e nem sequer vai-lhe perguntar o que é que lá está dentro. E está tudo bem. Ou vocês desconfiam. Na prática, sabe-se algo o que é que homem vai fazer com vossa carteira. Obviamente, o empregado, se calhar, também tem que ganhar dinheiro, como vocês. Pode deitar a mão a algum documento que está lá dentro. O que se passa é que a carteira é minha, a carteira anda comigo e, se calhar, fazia sentido. Quem só acede à carteira, quem só pode aceder ao conteúdo da carteira, aquilo que eu decidir. Ou seja, eu decido. Que dinheiro entra, que dinheiro sai, que documentos que as pessoas podem ter, eu decido. A carteira é minha. E essa abordagem que eu estou a ter em relação a algo que é a minha posse, é uma abordagem causada no Domain Driven Design para prevenir a corrupção dos objetos, para garantir a integridade, para garantir que objetos que pertencem estar juntos, estejam efetivamente juntos, e para garantir que objetos que têm dependências entre si, essas dependências sejam mantidas dentro daquele grupo de objetos, e não se despecem depois essas dependências por outros objetos que não têm nada a ver. Então, por isso, fez-se a noção do agregado. Eu, sou o dono da minha carteira, sou a raiz do agregado. Quem quer aceder ao conteúdo da minha carteira, passa-o por mim. E pede licença para poder ver o que é que lá dá dentro. Ou pede, quanto dinheiro é preciso, eu retiro o dinheiro e dou. A raiz do agregado é responsável pelo conteúdo dos outros elementos do agregado, todos. Um agregado pode ter muitos elementos, um agregado pode ter entidades, um agregado pode ter valor-object. E a raiz é responsável por manter a coerência entre todos esses elementos, em todo esse follow-out, em todas essas entidades. E, portanto, o acesso ao conteúdo do agregado tem de ser feito sempre pela raiz, para que a raiz possa garantir isso. Ou seja, vocês não vão mexer no conteúdo do agregado sem passar pelas regras que estão codificadas na raiz. Os agregados são constituídos por uma raiz, por uma fronteira, que têm uma fronteira e depois têm elementos aqui dentro. E têm uma característica que é a seguinte. Um agregado pode apontar para outros agregados, para fora, mas ninguém pode apontar para os elementos dentro do nosso agregado. Ou seja, eu não posso ter um elemento externo a apontar para os meus elementos internos. Se quiserem apontar para o nosso agregado, têm de apontar sempre para a raiz. Esta é a ideia. Outra característica. Se isto for uma entidade que aqui está, se isto for uma entidade que tiver um identificador, o identificador pode ser local ou ser local ao nosso agregado. Ou seja, este identificador não tem de ser diferente dos identificadores de todos os agregados. Tem de ser diferente das entidades que estão dentro do nosso agregado. Chama-se o identificador local. Alguém tem alguma questão que eu quero colocar sobre a plataforma particularmente? Eu tenho uma. Desculpa. Se puderes voltar ao slide anterior. Sim. Considera que tu, no produto, em vez de ter um produto simples, tens um produto que tem variantes e cada variante tem uma cor. Ok? E tu, no detalhe, o que tu querias referenciar era uma cor de um... Ou seja, como é que tu resolves o problema de tu, num agregado, quereres aceder a detalhes de outro agregado? Ou seja, algo mais fundo do outro agregado? Certo. Passas pela raiz. Passas pela raiz. Mas, repare, este agregado acerda detalhes deste agregado. Mas este agregado, o agregado é só uma classe, é só uma entidade. Os agregados são compostos obrigatoriamente por entidades, porque a raiz necessita uma entidade. E tem de ter uma identidade. Para quê? Para poder ser persistido também. Portanto, tu apontas para a raiz do outro agregado e tu perdes tudo o que quiseres. Ou seja, tu guardas os detalhes que tu precisas passar ao outro agregado dentro da order, para eu usar esse exemplo. Não guardo dentro da order. A order é que tem acesso aos outros elementos dentro do seu agregado, como é a raiz. É dona dos outros elementos e vai lá buscar os valores que eu quero receber e dá-nos. É como eu vou à minha carteira, que das notas só aquelas notas que eu vou dar. Eu não te dou a minha carteira, não te dou a referência direta para a minha carteira. Ok, outro caso talvez seja um bocado mais simples, que seria, imagina que nesse caso a order era para uma, o customer tinha três moradas diferentes. E tu queres persistir uma order, que é uma order que aquele customer fez para uma determinada morada. Eu quero. Foi uma order que um cliente fez para uma determinada morada, ok? A morada faz-me sentido que estivesse dentro do agregado do customer. Sim, sim. Faz sentido. Mas a order é respectiva a uma morada do customer. Mas a morada é fácil, porque a morada é implementada como Value Object e tu, em relação aos Value Object, devolves um Value Object. E o Value Object nunca vai mudar. Quando estás na boa, podes passar um Value Object para fora, à vontade. Mas a gente tem que dizer que tu, dentro da order, guardarias a morada. Guardarias a morada. Mas tens de ter em consideração algo seguinte. É que, na realidade, não estás a guardar referência para dentro do agregado. Estás a guardar o valor, ok? Estás a guardar o valor, não a referência. A intenção é que, se vocês quiserem guardar a referência a partir de fora, podem guardar para o curso fechar que permite. Temos que ter um bocadinho cuidado com isso, quando nós guardamos referências. O perigo, normalmente, é quando nós temos entidades dentro dos agregados. E nós guardamos referências para aquelas entidades que estão distanciadas dentro do agregado. E o que é que acontece? Tu guardas a referência. Depois, o que é que tu fazes? Se tu tens acesso a essa entidade, e se essa entidade tem métodos de alteração de estado, métodos que vão alterar o conteúdo dessa entidade. Vai estar, quase que vem de fora, a alterar o conteúdo e o teu agregado perdeu o controle. E já não consegue garantir que as regras desses agregados estão a ser garantidas. Estão a ser... Estás a perceber? Se houver um monte de gente a mexer na mesma coisa, como é que sabes que aquela coisa está da maneira que tu queres, no fundo? Um agregado tem várias entidades, certo? Pode ter. Pode ter várias entidades. Pode não ter. Pode não ter. Se eu considerasse que o caso hipotético e cretino de que uma morada fosse uma entidade... Ok. Ok. E também pode ser uma entidade, em certas circunstâncias. Como é que eu então resolveria o problema de... Porque nesse caso é uma entidade, não é um value object. E é uma entidade que pertence ao customer. No entanto, a minha horda é uma horda feita para uma determinada morada. A questão é, se pertence sempre àquele customer, não será que este customer é que deveria estar de ser diferenciado e não essa morada? Se aquela morada pertence sempre àquele customer... Mas se tivesse três moradas diferentes e a horda for respectiva... Como é que eu identifico? Ah, porque aí a questão é a seguinte... Tu guardas a referência sempre da entidade... Falámos há bocadinho que as entidades dentro dos agregados podem ter um identificador local. Como é que tu distingues uma entidade da outra? É a conjugação do identificador local com o identificador da raiz do agregado. Ou seja, tens o customer com aquela morada. Tens sempre estas duas referências. Digares sempre estas duas referências... Tu tens sempre em consideração que é a morada daquele customer. Percebe? Podes extinguir umas das outras. Tens o identificador. Então se quer dizer que dentro da order eu precisaria de aceder a um serviço para ir buscar o customer... E do customer ir então navegar para a morada? Dentro da order tu queres, no fundo, é obter os dados da morada, não é? Uhum. Portanto, dentro da tua order tu tinhas que ter acesso ao customer, basicamente. E tu tinhas que saber o que é que tinhas que pedir ao customer. Mas no fundo o que ele quer é saber a morada da que tem ele pedido específico. Exatamente. O customer pode ter três moradas. Pode ter que ter. Mas no pedido ele mandou entregar uma casa para essa. Ou seja, o customer vai ter um método de get, get-morada, e vai receber um parâmetro... Que é o identificador. Poderá ser o identificador do local da morada. E tu vais pedir a morada através do identificador. Aham. E guardas esse. Porque é um valor. Aí estamos a falar de um local do objeto. Nem sequer estamos a falar da identidade. Se tu estás a dizer, eu quero isto. Então, uma laixa identificadora. Ok. Obrigado. João. Basicamente então, dentro dos agregados, para fora do mundo, só existe uma única classe. E todos os outros são de classes privadas dentro dessa classe. É como se fosse assim. Mas na prática, às vezes, às vezes, passa-se o objeto todo para fora. Podes precisar de um objeto completo para fora. Quer dizer, repara, não vais estar a copiar os valores todos. Já passa-se que tens um objeto complexo. Ou com muitos campos. Estar a copiar os campos todos, não faz sentido. Passas o objeto diretamente para fora. Mas em termos de aceder, será sempre assim. A única coisa que eu quero dizer é que tu podes passar um objeto para fora. Uma entidade, por exemplo, para fora. Por exemplo, procurada. Mas quem está de fora não pode andar a mudar os valores da entidade. Ou seja, quem está de fora não pode ter setas acessíveis. Portanto, quem... É através de serviços que são usados dentro da raiz do governo. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Para tu mudares. Para tu mudares os dados. Do conteúdo. Do conteúdo. Sim, do conteúdo. Fazes... Fazes... A sede já a cair. Neste caso, a seguida já alterou o caso de São Mar. E o teu caso de São Mar ia ter setas... Ia ter... Desculpa. Ia ter classes que iam fazer setos dados. Iam alterar os dados nas classes internas. Ou seja, para esta morada... Sete de morada. Passava o identificador da morada. O identificador interno da morada. E os valores que tu querias alterar. Seria deste género sim. Sendo que aqui provavelmente o que tu querias não seria um set de morada, mas seria algo mais na linguagem do domínio. Ou seja, mudar morada ou... Sim. Por exemplo, se calhar não faria sentido... Tipo, tu dizeste... Tipo, apagar morada. Porque... O que é que seria apagar morada? Para aquele cliente seria... Desativar... As moradas... Por exemplo, se tu apagas uma morada, tu podes ter orders... Que deixam de ser válidas, por exemplo. Ok? De modo que... Deixas de se calhar ter setas... Passas a ter métodos que formam ações. Como ele falou... Se reparaste que ele falou no início de que na linguagem do idioma tu tinhas nouns e verbs. E aqui nota-se um bocado isso. Ou seja, se tu fizeres o exercício de abolir o set dos verbos... Tu acabas por ter um domínio que fica naturalmente mais rico. Porque passas a ter como adicionar morada... Coloca order... Ok? Ou seja... Evitar os setas... Aquilo que tu estavas a falar de serviços... Seria mais o agregado. Ou seja, o agregado que fornece um conjunto de serviços para fora do agregado. Como, por exemplo, no custom, adicionar morada... Ou... Dar morada... Ou... O termos de serviços... Eu compreendo o que é que queres ter com os serviços. Muita gente chama isso de serviços. Porque os grandes... Normalmente... Ibandizando... O termo... Agregado... Mas, no fundo... Ele vai prestar serviços. Eu... Se tiver o meu dinheiro... Se tiver a pagar a minha conta... Vou prestar o serviço do agregamento. Portanto... É... É um... É um princípio. Depois podemos encadear os agregados nos outros. Como vocês sabem... Podem ter referências para fora... Pelos agregados... Com outras raízes... E depois podem ficar encadeados... Os uns aos outros. Ahm... O encadeamento de agregados... Está aqui apresentado outra vez... E temos aqui um exemplo... De uma utilização do meu agregado. Por exemplo... Eu ter um livro... Em que há regras... Para adicionar capítulos. O livro tem um número máximo de páginas... Aquele livro... Tem o número máximo de páginas... Que pode levar... Eu vou adicionando capítulos... Por exemplo... E... A partir de um certo momento... Não... Não... Não posso adicionar mais capítulos... Quando vou... A tentar adicionar... Eu vou dar uma exceção... Ou... Vou ter um método... Que me vai devolver... Que não... No fundo... É um método de validação... Se este capítulo... Dentro deste livro... Pode entrar... E depois... Se eu quero... Percorrer os meus capítulos... Eu vou ter... Por exemplo... Aqui... Um read-only collection... Ou seja... Se eu tenho uma coleção interna... No meu agregado... Eu não vou passar... O acesso a essa coleção... Não vou dar o acesso... De maneira... As pessoas quiserem alterar... A coleção... Eu vou é fazer... Uma... Vou devolver... Um read-only collection... Que significa... Que a pessoa pode... Percorrer a coleção... Mas não pode adicionar... Não pode apagar... Não pode alterar os elementos... Eu... Tinha aqui... Este exemplo... Isto aqui... Isto é um agregado... Isto aqui está... É o agregado... Isto é da aplicação... Do Eric Evans... Só para ver... A complexidade... A que um agregado... Pode chegar... Várias classes... Tem aqui... Falou de object... Tem aqui... Entidades... Tem aqui... Uma quantidade de coisas... E isto tudo... Coerente... Ou seja... Em todos os momentos... Está sendo coerente... Depois... Temos aqui... As factores... São introduzidas... No sentido... De fazer... Com que... Facilitar... A criação... Dos agregados... Como os agregados... Podem ser muito complexos... Como a gente já viu aqui... Podem ter muitas classes... Nós podemos... Algumas situações... Que acharmos necessário... Fazer uma factore... E... E encapsular... Essa complexidade... De um factore... As factores... Podem ser... De vários tipos... Podem ser... Factores... Standalone... Podem ser... Pode ser um método... Que está dentro... De uma classe... E esse método... Vai instanciar... Outra classe... Por exemplo... Os nossos agregados... A raiz do agregado... Pode ter... Factory... Métodos... Que instanciam... Classes... Também... Uma vez que elas... Estão relacionadas... Faz-se mais sentido... Ser... Ser instanciado... A partir da raiz... Depois... Podemos ter... Abstract... Factory... Isto é para criar... Classes de objetos... Objectos parecidos... Uns com os outros... Que nos têm... Pequenas variantes... E que são... Extensões... De um objeto... Em comum... Confesso que... Não costumo usar muito isto... Depois temos o... Builder... Que hoje em dia... É muito comum... Que é para... Interfaces... Fluentos... Como existe... No Fluent... E Vermelho... Ou... No String... Wilber... Por exemplo... É uma interface... Fluentos... Temos que garantir... Sempre as invariantes... Dentro das... Factories... Que as invariantes... São sempre garantidas... Quando termina... A instanciação... Do objeto... E portanto... Isto na prática... Significa... Que a Factory... Às vezes... Tem que ter... Conhecimento das regras... Do objeto... Que está instanciado... Para garantir... Que os parâmetros... Que recebeu... São parâmetros... Válidos... Para instanciar... Aquele objeto... Facilmente... É isso... Veja aqui... Um exemplo... Isto é só um exemplo... Para chamar a atenção... Que nós podemos ter... Uma Factory... Que tem um acesso... Privilegiado... A nossa classe... Ou seja... Temos aqui... Um método... Um método... Construtor... Que só é interno... Significa... Que só pode ser... Dentro... Do mesmo... Projeto... E portanto... Esta classe... Factory... É pública... Permite-nos... Instanciar... A classe... A classe... Car... Mas... Nós... De projetos... Exteriores... Não conseguimos... A classe... Car... Através... Do método... Construtor... Isto é bom... Porque... Obrigado... O caminho... Correto... É... Que é... Que é... Que nós queremos... Isto é só... Para exemplificar... Não se achar... Como é que... Podemos fazer... Uma... Que é... Uma... Que é... Uma... Que é... Que é... Que é... Não... Isto aqui... É a parte... Que eu acho... Que é importante... Chamar aqui... Atenção... Porque... Os repositórios... é a primeira coisa que as pessoas começam logo a usar, no domínio de eventos. E, portanto, os repositórios... Vamos lá ver, há muitos tipos de repositórios a ver, e há muitas abordagens. Mas os repositórios, como se forma, são descritos no livro do Eric Evans, são autênticas collections. É como se fosse uma collection em que nós metemos objetos, podemos fazer um ar, podemos fazer o remove, e podemos obter o conteúdo, os objetos internos, literários sobre eles, ou filtrá-los, por exemplo. É assim que funciona o repositório. O repositório é para, basicamente, tem estas funções, a partir deste tipo de funções, adicionar, remover, obter, fazer contagem, e depois complementa-se, normalmente, se isto for bem implementado, para complementar-se com o único ou for, que garante a transacionalidade. Nós temos que ter o controle sobre a transacionalidade. Nós, quando trabalhamos com o Linkio, temos um DataContext. Quando trabalhamos com o AnyBurnate, temos um iSession. E tanto o DataContext, como o iSession, do AnyBurnate, são, no fundo, implementam a pattern do Unit of Work. Na maioria das pessoas não sabe o que se chama Unit of Work. E são os objetos que garantem que é transacional. E, portanto, nós, através do repositório e do Unit of Work, nós conseguimos ter acesso aos dados, alterar os dados, e dizer, no momento em que nós queremos, agora, faz commit as alterações. E retiro aqui uma citação do livro de Eric Evans, que diz, basicamente, deixar o controle das transações para o cliente. Portanto, o nosso Unit of Work é ficar comandado pelo cliente do domínio. Poderá ser o user interface. E, depois, a gestão das transações será simplificada se o repositório não interferir nos commits e nos rollbacks nessa história das transações. Repositórios. Temos um repositório por cada agregado, sempre. Ou seja, não temos repositórios de entidades soltas, temos repositórios de agregados, sempre. Se nós queremos persistir uma entidade, então essa entidade tem de ser uma agregada, ela própria. E, quando devolvemos, quando devolvemos uma agregada, ela tem de ser válida. E está completo, obviamente. E os repositórios, enfim, facilitam-nos aquela quantidade de coisas, de fazer os testes, e facilitar a implementação, e até permitir fazer uma coisa que é podermos, mais tarde, ter um ponto único no código em que nós afinamos os coelhos. como os coelhos estão toda a gente desagregados, nós podemos, rapidamente, ir lá, afinar aquelas coelhos, e melhorar a performance. Uma coisa, um repositório tem métodos de coelhos, ou seja, dá-me todas as ordens... É, tem que, no fundo, conforme o que indica a pecado, como é uma representação de uma coleção, não é? Feita à semelhança, por assim dizer, de uma coleção, vai ter o GET. Só que o GET, se o repositório é mais rico, e vai ter o GET por ID, o GET conforme o tipo de dados, o GET por paramos de tal, paramos de tal, basicamente vai ter... isto é o UNIT OF FOR, vai ter GETs lá dentro, e não vai ter um GET único, vai ter mais do que um GET, só que isto é a interface, é o básico. Todos têm que ter isto. Portanto, pelo menos vai ter que ter estes básicos, mais os outros GETs todos, que têm a ver com os parâmetros que vão ter que ser passados. Respondei a uma pergunta? Sim. Pronto. Isto depois tem toda aqui uma lógica por trás, se é interessante que verem depois, quando disponibilizar o seu acertado, abrir os ficheiros que estão aqui. Isto são ficheiros que vocês podem clicar e abrir, e ver como é que é feita a implementação. Atenção aqui para um FACTORYMETHOD, dentro do UNIT OF FOR, que instancia o repositório, se quando ele é instanciado, já vem associado àquela organização. Isto é... Depois temos... Lá está aqui o repositório por outro lado. Aqui temos um exemplo, GET BY ID, GET BY NAME, GET BY CITY AND SAID, ADD, etc. Ou seja, temos uma classe de repositório por cada lado, mas há quem acha que a melhor abordagem é ter um repositório genérico, que faz subir mais alguma coisa, recebe aqui dentro os critérios de pesquisa e devolve por ID, mas depois a gente indica qual é o nosso tipo de identificador, se é um inteiro, se o nosso identificador é um stringo inteiro, quer que seja. Ou seja, com classes genéricas e com métodos genéricos, nós conseguimos fazer muita coisa em termos de repositório, e essa abordagem é seguida por muita gente. Eu confesso que prefiro esta abordagem, dá-me mais controle sobre o que é que está a ser feito nos repositórios, mas há muita gente que prefere assim. E se nós usarmos estes métodos genéricos, ainda podemos mais tarde fazer paginação, temos aqui um esquema de paginação, que podemos devolver os dados preparados para obter páginas específicas daquelas queries, por exemplo, do link, ou do endative framework, ou qualquer do endative framework, se estiver a trabalhar com o link possível. Isto é um exemplo. Isto funciona. Isto foi sacado da meta. É uma forma eficaz também de trabalhar. E finalmente, já estamos para chegar ao fim. Isto é a pattern, ou acho que é a primeira pattern que temos aqui, que é a specification. E a specification, por um lado, permite complementar o repositório, mas a specification é muito mais do que isso, não é só para os repositórios, é para muito mais coisas. A specification permite validar-se um objeto que cumpre certos requisitos. Por exemplo, imaginem aquele meu livro. Eu quero adicionar capítulos. Então, posso verificar se o capítulo que eu estou a adicionar cumpre certos requisitos. A specification é um objeto que pode verificar estes requisitos. Por exemplo, uma specification que me permita saber se o meu capítulo tem mais de 20 páginas. Então, fazia uma classe somada. Book as more than 20 pages. e esta classe ia receber o meu capítulo e avaliar o capítulo. A única coisa que ela faz, na prática, é receber um objeto e dizer se este objeto satisfaz aquela especificação em particular. Isto é uma interface, uma specification. Eu recebo aqui um objeto e ele diz isto satisfaz ou não satisfaz. Então, o que é que isto também permite fazer? Permite, se eu tiver uma coleção de objetos, eu dizer para esta coleção de objetos, dá-me todos que cumpram esta especificação. e aquilo filtra aqueles objetos. O que, no fundo, faz aquilo que líquido também faz muito bem. Só que aqui fica explícito. Essas regras de pesquisa, o que é que faz com que um livro seja aceitável ou o que é que faz com que um objeto seja aceitável e outro objeto não seja aceitável para se desfazer os meus requisitos, fica explícito em termos de linguagem dentro desta classe, em vez de ficar disperso pelo código. Neste caso, não faria mais sentido a especificação ser, ou seja, ser mais na linguagem do negócio? Ou seja, para dar o teu exemplo de, se o livro tem mais de 3 capítulos, não faria mais sentido, se calhar, haver uma especificação que seja, livro é válido para o publisher? É. Exato. Estás a dizer que faz sentido que estás a dizer no plano. E, por exemplo, uma situação do videoclube da pessoa que vai alugar filmes e a pessoa não entregou o último filme. Há uma especificação que diz, cliente, delinquente. A especificação do cliente, delinquente. Delinquente, customer specification, por exemplo. E então, tu aplicas, pegas no teu cliente, aplicas à especificação e ela vai dizer, este cliente é delinquente ou não. Por exemplo. É a mesma coisa. E faz sentido uma especificação também poder ser traduzida para SQL ou para critérios? Faz. Faz. Daí, podemos usar a especificação em repositórios, mas é sugerido, eu já encontrei várias abordagens, uma delas era a especificação de qual desse colégio de SQL. Eu não gosto, por causa que o SQL deve ir para o território, não deve ficar a especificação pelas coisas especificas. E também, por causa que a especificação deve ter é linguagem no BigQuery, não deve ficar coisas de SQL. E, portanto, a sugestão que eu encontrei era fazer um parser que ia transformar aquela especificação em SQL. Esse parser queria saber traduzir. Ou a transformar em SQL, ou em um int, ou no animal, nas critérias do animal-vermeiro. Era isso que estava a fazer. Mas, então, tu, na tua abordagem, uma especificação é uma coisa que apenas corre dentro do domínio e que nunca é passada para a camada de persistência para ela filtrar? Deve ser passada para o repositório. Mas o repositório precisaria de, para cada especificação, ter um método específico que iria ocorrer a essa especificação no... Estás a falar-me de método esquerdo. Repositório, certo? Ou seja, dar a especificação para obter dados da base de dados, é isso? Sim. Por exemplo, dá-me uma lista de todos os clientes que são do evento. Então, o que é que se passa? Fez a tua especificação, faz-se o ensino meu passar dentro do repositório, no fundo estás a passar critérias de pesquisa, não é assim tão diferente de uma coisa da outra, só tens de traduzir as critérias de pesquisa em SQL ou em Linux. Mas isso quer dizer que tu, cada vez que tu crias uma especificação, precisas de criar especificação no repositório, para traduzi-la para SQL ou Linux ou o que é que seja, e outra, basicamente, como... Não. A especificação é a mesma. Aliás, só tens uma especificação, porque a especificação, se não teres SQL lá dentro, ela é uma especificação para aquilo que é pelo final, só que o repositório pode usar essa especificação para saber quais são os critérios de pesquisa. Perfeitamente. Mas isso quer dizer que ele teria que saber interpretar a especificação que o cliente é delinquente. Exatamente. Como? Ele teria que saber, ele teria que ter acesso a quais é que são os critérios. Imagina que a especificação dentro dela tenha os critérios que definem o que é que é o cliente delinquente. Então, tens de ter uma forma de traduzir esses critérios. Os critérios podem ser, eu é delinquente, se tiver mais do que X filmes entregues fora do prazo. Tens de ter alguém que vai analisar esses critérios. Esses critérios têm que estar guardados dentro da especificação. E alguém vai introduzir os critérios e vai traduzi-los. Não é fácil, eu não acho fácil essa escala guardada. O que eu costumo ver muito, nas aplicações que usam a especificação, eles montam uma expression tree dentro da especificação e o repositório só pega esse expression tree e manda para mim e aquilo traduz-se. O que eu tenho estado a fazer, e para nós tem tido bastante sucesso, é que as minhas especificações não abstraem a persistência. Ou seja, as minhas especificações sabem que eu uso o EnIbernate e o que eu faço é, ele constrói criterias. Também sei. Basicamente, eu na realidade constroi especificações e tenho coisas pequenas como, por exemplo, o cliente tem menos do que 3 livros. Não é usado pela camada final, mas é usado para compor outros critérios. E na especificação em si, eu tenho um método que me diz, olha, dá-me o critério de EnIbernate que me permite correr estas... Ok, está-se com uma abordagem certa e inclusivamente está descrita no livro do Eric Evans, dessa atual abordagem, e portanto está correta. Só que o Eric Evans também diz, também lê esse livro, mas ele também diz, é um bocado reboscado. A minha questão é mesmo uma questão de pragmatismo, que é, ser ignorante de persistência é interessante, mas... Ele tem um certo ponto. E na apresentação, na última das apresentações que ele faz, que é um revisitar do Homem da Rita Mizana, agora ao fim de uma quantidade de anos, depois da de uma das palestras, há uma quantidade de coisas que ele flexibiliza com ele. Nós temos que nos flexibilizar, nós não queremos que a tecnologia contamine o domínio, mas o domínio também não tem que ser tão inflexível, que nenhuma tecnologia funciona com ele. Acima de tudo é por uma questão de pragmatismo e de questões de performance, que é se toda a aplicação para ignorante de persistência também ignora qualquer... Torna-se muito mais complicado de obter boas características de performance. Essa mínima é mesmo. Por isso, pode estar um bocado consporcada pelo facto de não dominar isto tão bem quanto isso. Eu tenho... é a falsificação. Eu disse, vamos ser um bocado flexíveis. Ok. Ah, depois... Há aqui um pequeno pormenor, é que as especificações, como muitas delas também, permitem associar ordens e ordens, notes, para construir expressões mais complexas e cadearem-se nos outros tipos. Por acaso, pessoal, se vou dar... Da minha experiência pessoal, de ter construído este projeto com especificações AND, OR e NOT, ficaria à parte. Porque eu tenho mesmo muitas especificações, ou seja, estamos a falar de... Há voltado 20 ou 30 especificações e, assim, cada uma delas, eu tiver que ou herdar de um abstrato, ou implementar o AND, OR e NOT, torna-se muito mais complexo. Enquanto, se eu tiver uma especificação... Não podes encadear através de extension methods? Posso encadear através de extension methods? Porque, na realidade, o AND, OR e NOT, não tem nada a ver com a especificação. É uma combinação que pode ser feita à parte. Mais uma vez... No cliente, OR e NOT? Ao nível do domínio ou do serviço. Ou seja, eu consigo construir o critério à parte disso. E a minha experiência pessoal é de que essas operações booleanas ficam ou em extension methods, ou tenho mesmo uma especificação que é que combina estas duas. Para evitar ter que estar a duplicar este código numa data de especificações. Ok. A especificação fica dentro do repositório e tem que ter um abregado? A especificação fica dentro do... A especificação fica ao nível do domínio. A especificação não tem que ficar... Penso que não tem que ficar dentro de um abregado, em particular. É um artefacto tecnológico que tu usas para fazer coerência? É, está no meu repositório. O repositório está dentro do agregado? Não. Não, nunca está dentro do agregado do repositório. Sim. É mesmo assim. Portanto, não há aqui... Nós temos... O que nós temos de ter em consideração, a nível dos agregados e das entidades, é... Entidades agregadas em valor ao objeto, definem estruturas e comportamentos do nosso modelo de negócio. Dos repositórios. Repositórios, especificações e unit of works, são elementos auxiliares para atingirmos o nosso objetivo. Sim. Mas não são necessariamente... No nosso negócio não há... Não há necessariamente... Repositórios. É uma coisa que é... Sim, percebe. Vai ajudar. Eu queria saber em que ponto é que a gente chama a especificação. Em que ponto é que chamam? Ah, sim. Para serem usadas dentro dos agregados. Exatamente. Para serem usadas dentro dos repositórios. Pode ser usadas dentro dos repositórios. Pode ser usadas dentro dos repositórios. Já temos falado lá atrás. É aquela história aqui. É da taxa, sim. É muito para trás. É aquela história que temos falado aqui na arquitetura, não é? É isso. É isto? Isto fica aqui? Fica aqui no domínio ou fica na infraestrutura? Eu o ponho no domínio. Porque tenho uma dependência do meu Andy Burnett com o meu domínio. O meu Andy Burnett tem que conhecer o meu domínio. Eu ponho no domínio. Mas, no exemplo do Eric Evans, está na infraestrutura. Eu utilizo a xml e tal. E consigo obter o meu correio na infraestrutura. Pronto. Está bom. Acho que está bem das duas maneiras. Já estamos no fim. Portanto, eu vou só terminar. O Caio não perdoou, portanto. Pronto. Parecido. Dúvidas? Não, alguém tem dúvidas ainda neste ponto? Acho que se pode comer enquanto se tivesse dúvidas. Pronto. Vou só deixar aqui umas pequenas notas para depois, quem quiser, quem tiver algum interesse. O livro do Eric Evans, um livro com exemplos de ser chato. Eu ainda não percebi muito bem este livro aqui. Tenho um bocado de resistência. Gosto mais de começar pela fonte e depois então ver outras abordagens. Mas este livro é uma referência muito grande, portanto há muita gente que vem aqui consultar e portanto é uma grande referência. Temos a comunidade também. Temos a comunidade também. Temos a pátria de Unite of Work, que não é de Eric Evans, é de Marc como fala. Temos, depois, para quem quer saber fazer paginação com os do iQueryables, aqui uma referência. Temos o Gag Jam, que tínhamos falado para o Common Query Responsibility and Segregation. Temos com o vídeo, o vídeo vale a pena ver com certeza, precisamente. Temos os exemplos em linguagem Java. Este é o exemplo original, feito pela equipa do Eric Evans. Temos aqui um exemplo traduzido para ser chato, que está no Google. Temos outro exemplo também, cá no CodePlex. E depois temos o Rinal Commons, que implementa, e que é usado em vários projetos, que implementa repositórios já mais ou menos preparados. Eu não gosto muito deles, porque são repositórios que fazem comidos e fazem transações dentro dos repositórios. E por esse motivo não é preciso utilizar, mas há muita gente que tem que buscar. E pronto, patrocinadores. É isso. Obrigado.